Não tenho muito mais a dizer, adorei a jogabilidade, está fenomenal, a inteligência artificial está fenomenal, os clicadores estão completamente diferentes, bem como os NPCs, a banda sonora está fantástica, é um dos melhores trabalhos feitos até hoje num videojogo, o gráfico está soberbo, eu não esperava ver gráficos com esta magnitude na Playstation. E agora resta-me agradecer-vos a todos vocês, por me permitirem a mim poder e ter-vos aí desse lado para partilhar estes momentos com vocês, desde criança, desde miúdo que me lembro de jogar, desde criança que vivi intensamente os videojogos, principalmente estes com narrativas fortes, dos quais me pudesse envolver na aventura, ligar mais personagens, ligar mais história, ligar-me ao jogo, e por vezes sentia falta de... lembro-me perfeitamente, sentia falta de... epá, porquê que não tenho aqui estes meus pais aqui ao meu lado neste momento para partilhar? Aliás, poderia ter eles, era só eles chamá-los, mas eles não iam sentir o que eu estava a sentir porque não compreendem os jogos, ou não assistiram ao jogo até àquele momento, ter o meu primo, por exemplo, ou a minha namorada da altura, para partilhar aqueles momentos, mas para quê? Porque se as pessoas não iam compreender, estarem aqui só ao ver este pedaço de história e não iam compreender, teriam que estar a acompanhar o jogo desde o início, para ter as vivências, as vivências, para sentir, para chorar, para rir com os jogos como fizemos até este momento. E agora eu tenho o prazer, tenho o grande prazer de... De vos ter aí... Desse lado... Para poder partilhar estes momentos com vocês. Um grande obrigado a todos vocês, amiguinhos. Um grande obrigado... Por me permitirem estar aqui com vocês. E por tirarem... Tempo da vossa vida para assistir ao conteúdo que eu produzo. Talvez faça, não sei se faz sentido, se não. Acho que o final deste jogo dá para vocês perceberem o quanto eu gosto deste jogo. O quanto gostei deste vídeo. Em determinada altura fiquei com muito receio, porque ouvia-se falar muito, apesar de eu não ter lido nada, em lado nenhum, não sofrido o único spoiler até hoje. O único spoiler. Claro que já sabia que íamos jogar com a Abby, porque abria a Twitch via as thumbnails, ou do YouTube, ou quer que seja, com a Abby, era tal plano. Nunca pensei que fossemos jogar durante tanto tempo. Compreendi perfeitamente o trabalho da Naughty Dog, de nos trazer um pouco do anti-herói, daquele anti-herói que acabámos por, no final, gostar dela, porque ela tomou uma série de ações, e vocês viram no fim. Ela deixou-nos ficar vivos por duas vezes. A Abby deixou-nos ficar vivos, por uma vez, aliás, naquele teatro, e agora não queria lutar. E a Ellie insistiu, 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 insistiu. E eu percebi perfeitamente o que a Naughty Dog nos quis mostrar. Acho que foi um excelente e um grande trabalho que nos trouxe com este Alessandro Vossos 2. Daqui me despeço. Vou-vos deixar aí com as legendas até ao fim, para saber se eles nos vão presentear com algo mais. Não li, mas disseram-me, que já leram, que não... O Neil Drickman, ou como é que ele se chama, não pensa trazer um da Last of Us 3. Eu, na minha opinião, acho que a história terminaria assim, de uma forma muito boa. Acredito que a Ellie terá ido ter com a Dina, terá ido ter com o Tommy, com a Maria. Não sei. Bom, amiguinhos, despeço por aqui. Um grande obrigado a ti, um grande obrigado a todos vocês, pelo magnífico apoio que deixam neste canal. Foi uma das séries mais fabulosas de sempre no canal. Foi um dos momentos mais fabulosos de sempre no canal. Tivemos mais de 100 milhões de minutos vistos no mês passado. 100 mil milhões de minutos, algo assim no género. Batemos o recorde de visualizações no canal, bem perto dos 10 milhões, no único mês. Tivemos mais de 18 mil subscritores no único mês. Foi o mês em que o canal mais gerou receita também. Um grande obrigado a todos vocês. Fiquem bem, amigos.